A paz a todos. Gente, eu pedi a Deus e Ele me deu essa canção tão linda e tão gostosa de tocar, tão gostosa de cantar. E não tem como, a gente precisa compartilhar, né? Então, bora! Aleluia! Aleluia! Fala, Senhor! Eis-me aqui. Sou teu cérebro e ouço tudo o que diz. Tua palavra é vida e permanecerá. A calma tem um estado e me ensina a amar. Aleluia! 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 Gente, muito gostosa, né? Então é isso. Um beijo a todos e a paz.